Fala amigo torcedor, tudo tranquilo? Espero que sim. Vim falar notícias do São Paulo, vim falar sobre a escalação do São Paulo, notícias sobre o Luciano, entre outros jogadores também. Vim falar todas as informações. Tem novidade sobre o Luciano, o Luciano que passou por uma cirurgia, vou falar sobre ele, vou falar a escalação do São Paulo para enfrentar o Juventude. São Paulo que precisa ganhar de qualquer jeito para afastar qualquer chance de rebaixamento, tem que ganhar do Juventude em casa no Morubi. O jogo vai ser amanhã no Morubi, às 8 horas. Então o São Paulo tem que ganhar de qualquer jeito. Não tem opção, tem que ganhar. Hoje o Grêmio empatou com o Corinthians. O Bahia ganhou. Alguns resultados, principalmente do Bahia, não favoreciam o São Paulo. O São Paulo tem risco ainda. Então por isso que tem que ganhar para afastar qualquer chance de rebaixamento. Antes de continuar o vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal também e ative as notificações, beleza? E deixe sua opinião aí embaixo, deixe seu comentário que é muito importante. Também, se você curte o canal, torne-se membro do canal para você fortalecer o canal e ter vantagens exclusivas do canal. Continuando, o elenco do São Paulo realizou na manhã deste domingo, no CT da Barra Funda, o último treino, antes de encarar o Juventude no Morubi. A partida vai ser às 19 horas no Morubi. A novidade foi a presença do atacante Luciano, que passou recentemente por uma cirurgia para correção de fratura no punho. Ele treinou com a proteção ali na mão, no punho. Sua utilização contra o Juventude ainda é incerta, não é confirmado se ele vai jogar ou não. É dúvida, mas ele, por ter treinado hoje, deve ser relacionado sim. Deve começar no banco de reservas. Então o técnico Rogério Senna incomodou um trabalho tático e fez os últimos ajustes para o duelo contra o Juventude. Rogério Senna que está bem impressionado no São Paulo. Dizem que ele discutiu com funcionários, tem mau relacionamento com alguns funcionários. Mas na fase que o São Paulo está, acho que o cara vai estar feliz. Deve estar com mau humor também, deve estar de mau humor. Deve estar sem paciência nenhuma. Deve estar puto da vida o Rogério Senna. Ele ainda que é um São Paulino nato. Um cara que sente e sabe o que é o São Paulo. Mais do que nunca, ele deve estar querendo livrar logo o São Paulo do rebaixamento. Por isso, deve estar bem estressado e deve querer mudar bastante coisa lá dentro. E também, hoje ele comandou, no fim do treino, ele comandou um treino com o campo reduzido. E treinou bastante, cobrança de faltas também. Então, por isso, uma provável escalação para enfrentar o São Paulo. Contando que o Luciano ainda não tem a condição de ser titular. O São Paulo deve entrar em campo com Thiago Volpi no gol. Na zaga, Arboleda e Miranda. Na lateral direita, Igor Vinicius. Na esquerda, Reinaldo. No meio campo, Rodrigo Nestor. Igor Gomes e Gabriel Sara. E no ataque, deve ser Vitor Bueno, Rigoni e Carelli. Ou se não, Marquinhos no lugar do Vitor Bueno. Mas tudo indica que deve ser Vitor Bueno. Rigoni e Carelli no ataque. Estão lesionados. O Willian está lesionado ainda. O Willian deve ser que o Luciano nem joga mais. Deve já acabar o contrato e sair do São Paulo. O Luan também continua lesionado. Continua em trabalho de transição. O Luan tem mais chances de voltar a campo ainda na próxima partida. Ele tem mais chances de retornar contra o América Mineiro. Nessa partida ainda é dúvida. O São Paulo é o 14º colocado no Brasileirão. Está com 45 pontos. E uma vitória aí me mina qualquer chance de rebaixamento. Por isso que tem que ganhar. Porque se deixar para a última rodada. Para ir jogar com o América Mineiro. Vai sofrer lá. Vai ser jogo duro. E imagina o São Paulo depender de resultado. Para ir na última rodada. Os caras vão querer rebaixar o São Paulo lá na América Mineiro. Por isso que tem que ganhar logo do Juventude. E afastar qualquer chance. Lotar o Morubi. A Independente já soltou uma nota aqui. Vai lotar o Morubi. Vai apoiar o time sim. E no final do campeonato. Vai fazer cobranças por limpeza de jogadores. E algumas mudanças também no São Paulo. Então é isso. Deixa seu like. Se você não deixou ainda. Se inscreva no canal também. E deixa sua opinião. Deixa sua opinião que é muito importante. Ajuda bastante o canal. Forte abraço. E vamos São Paulo.